Música Meu nome é Fabrício Santos de Jesus, mais conhecido como Fabrício Baiano. Eu sou natural de Camacã, na Bahia, interior, cidade muito pequena. Sou pai do Bento e da Laura, o Bento tem 4 anos. A Laura tem 4 anos e o Bento tem 6 anos. Eu sou viciado em academia, de ginásio e academia. Com todo respeito a todos os jogadores da minha posição, que eu admiro muito. Tem um jogador que eu gosto, que é o Cristiano Ronaldo, não só fora de campo, mas pelo profissional que ele é. Eu admiro muito nele isso. Mas o meu ídolo mesmo é Jesus. Eu gosto bastante do sushi e a muqueca baiana. Então, eu escuto muito gospel, sertanejo e música internacionais, que eu me identifico mais. Música mais tranquila também, mais calma. Eu sou muito calmo, tranquilo, fora de campo, né? Porque desde campo eu sou mais um pouco agressivo. Então, eu fiquei muito tempo fora do Brasil, né? Fiquei 5 anos, 5 anos e meio fora. Fiquei 3 anos na Turquia, 2 anos e meio em Portugal. Estou voltando para o Brasil agora. Fiquei 5 meses no Fortaleza. Lógico que a minha expectativa é a melhor possível, né? Eu sou um cara de trabalho, eu sou um pouco tímido, mas o que eu posso dizer é que eu tenho que trabalhar muito para conquistar a torcida, conquistar os meus companheiros, conquistar o treinador. E a minha expectativa é as melhores possíveis. A Havaí tem que entrar ainda de campo, tem que brigar para sempre os melhores lugares, né? Então, a minha expectativa é essa. Eu acho que na vida a gente não fala muito, né? Eu levo isso para a minha vida. O que eu posso dizer para vocês, o que eu vou dar para vocês é dentro de campo. Porque falar, até papagaio fala, né? Então, o que vocês podem esperar de mim é dentro de campo, muita raça, muita disposição. Raramente eu vou desistir de bola, então, isso é o que eu posso dizer para vocês. Toda vez que eu estiver em campo, eu vou dar o meu melhor para vocês. E para mim, principalmente para a minha família, para os meus filhos. Eu levo isso comigo, então, o que vocês podem esperar de mim é muita raça e muito amor por essa camisa.